Nossa equipe de reportagem da TV Ubiratã, Canal 21, está aqui na Câmara dos Vereadores de Nova Ubiratã. Aqui está sendo feita a reforma e ampliação de uma nova sede para dar maior conforto para a população que procura o poder legislativo para trazer as suas demandas. Vou falar aqui com o presidente da Câmara. Presidente, tudo com dinheiro próprio e com economia. Serginho, bom dia. Bom dia a todos no município de Nova Ubiratã. Agora, tudo com economia do poder legislativo. Nós, que nem a gente vem falando, já vem a população também, muitos já sabem do nosso propósito, desde o primeiro dia que estando presidente do poder legislativo. Então, estamos felizes em poder estar fazendo esse trabalho em conjunto com os funcionários, vereadores, enfim, em todos aqueles que fazem parte do poder legislativo. Fico contente e feliz em poder estar contribuindo com o poder legislativo do nosso município. Então, assim, vamos continuar trabalhando até o dia 31 de dezembro, que é a data na qual estaremos como, estamos como presidente, para fazer com que o nosso poder legislativo, o espaço físico do poder legislativo do nosso município fique praticamente 100%, vamos dizer assim, inovado, né? No, com o espaço lá dentro ampliado, acessibilidade, novos banheiros, então, assim, novo setor administrativo. Então, assim, tudo que a gente quer é fazer com que a nossa população, a partir do momento que precisar usufruir desse espaço, esteja dentro do espaço do conforto. Temos os funcionários, temos os vereadores que colaboram para que esse projeto se torne uma realidade, na qual quero agradecer a todos eles por esse trabalho e por essa parceria. Então, quero aqui, Serginho, dizer assim que estamos felizes em poder estar como presidente do poder legislativo e dizer à população do nosso município que estamos sempre à disposição para fazer um poder legislativo cada vez melhor, mais forte, para que a gente consiga sempre mostrar à população, principalmente no que se trata, transparência em gestão pública. Então, estamos sempre à disposição das pessoas que moram aqui dentro do nosso município e vamos estar trabalhando para sempre ter uma cidade cada vez melhor e melhor de se viver. Imagens de Amnon Kislon, Serginho Lapada, para o programa O Povo na TV, TV Ubiratã, Canal 21.